E as coisas no Corinthians continuam pegando fogo, o alvo da vez é o Vanderlei no Schemburgo. Pela desorganização do time, o treinador tá na mira dos críticos e tem até jogador do Corinthians reclamando do trabalho do Pofecho. No começo do ano a bola chegava muito mais, mais fácil, mas a gente tava acho que mais organizado. Eu vou te mostrar isso e muito mais no vídeo de hoje, tudo o que acontece fora de campo. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando rapaziada que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, a maior e melhor casa de palpites do mundo. E se você ainda não tem o seu cadastro na 1xBet, corre lá agora que você ganha 100% de bônus no primeiro depósito utilizando o nosso cupom fora de campo 1x. Então não perde tempo, corre lá agora que a 1xBet tem as melhores odds do mercado. No próximo jogo do Corinthians ele vai enfrentar o América Mineiro pela Copa do Brasil. Então já corre na 1xBet e faz o seu palpite e não esquece de utilizar o nosso cupom lá, beleza? O Luxemburgo segue em via de atrito com a imprensa e isso pode dar problema pra ele. Principalmente porque toda a coletiva o Luxa bate boca com o repórter. Dessa vez foi com o Marco Belo. Se liga só no que o Luxemburgo deu de resposta atravessada por jornalista. Quais aspectos você vê esse crescimento visível do Corinthians? Obrigado. Aí vai em cima da minha frase, se você não enxerga eu não posso fazer nada. Então, por isso que eu estou te pedindo se eu puder explicar. Não, não vou te explicar porque se você não enxerga eu não posso fazer nada. Eu enxergo de maneira diferente, eu não posso fazer nada. Vou deixar para você analisar, porque é claro é vocês analisarem, tá certo? A gente vê um crescimento no aspecto individual de jogadores melhorando, mas no aspecto coletivo não. É isso que eu quero falar a vocês. Então, eu tenho que enxergar coisas que são óbvias. Senão, você vai me chamar daqui a pouco de maluco. Por isso que você tem que analisar. É um direito que você tem. Se você não enxergar, eu enxergo que nós estamos num crescimento individual. Até o Neto, que era um defensor do Luxemburgo, já critica o treinador abertamente no programa aos donos da bola, junto com outros comentaristas. Veloso, o que que cresceu o Corinthians na fala do Luxemburgo, num jogo de sábado, que foi um chocorá? Eu, eu, quando jogava contra o Bragantino, meu irmão, eu fazia gol. De falta, de cabeça. Pode ver, não sei não se eu não tenho 5, 6 gols contra o Bragantino. Não sei se tenho de 4 a 5 gols. Meu irmão, vocês jogam na Neokimica Arena. A Ceila foi lá, a menina fez uma, como é que fala quando pega o ônibus e vem todo mundo junto? Uma caravana. Uma caravana. Eu ia falar carreata. Frentamento. É, mas também tá certo. Carreata, enfrentamento, caravana. Caravana é uma tradução. Pô, ela veio com a família. Aí, veio uns meninos de São José dos Campos. Pô, 43 mil pessoas. Ó, o estádio lotado da Gaviões, camisa 12, estopim, lotado. Vocês viram atrás, lotado de gente. Aí, vocês não dão um chute, tomaram um vareio de bola. Tomaram chocolate. Tomaram chocolate e aí veio Luxemburgo falar pra mim, pra você, pra você, pra você que tá aí. Olha, nós estamos organizados. Tá, Veloso? Não, tá desorganizado. O próprio Roger Guedes diz da dificuldade que tá tendo dentro de campo, que a bola não chega. E a gente viu também que o Corinthians não conseguia ter posse de bola. Quando recuperava a bola, não conseguia progressão, não conseguia sair dali de trás tocando. Veloso, você viu um... Que acréscimo. Deixa eu só falar, quando ele falou com o Belo, que o jogador tá jogando bem. Tem um que jogou na quarta-feira, que foi o melhor em campo, que fez gol, deu assistência, arrebentou com o jogo. Não jogou. Não jogou. O Watson. O Watson. Boa, Veloso. Tem ele. Sabe por quê? O Mauro César também detonou o treinador lá no programa, no bate-pronto da Jovem Pan. O clube, e o que me chamava a atenção era assim, toda vez que a imagem, na transmissão, ia buscar as expressões dos torcedores, né? As caras, os rostos dos torcedores do Corinthians. Todo mundo meio incrédulo olhando assim, tipo, não vai acontecer nada aqui, né? Estamos ferrados mesmo. Você via na cara de cada corintiano ali que os caras não tinham esperança de nada. Nem de um empate. E não veio o empate, nem passou perto. O Bragantino até teve chance de fazer mais gols. E aí na coletiva, depois do jogo também, foi um show de horrores, né? Essa foi uma pergunta que é do colega Marco Belo. Ele fala, eu não enxergo. Aí ele se agarrou nisso, né? Se o Marco Belo pergunta pra ele, você disse que houve evolução. Onde? Pode me mostrar? Mas como o Marco falou, eu não enxerguei. Você enxergou aonde? Aí ele se agarrou nisso. Ah, se você não tá chegando, não é problema meu. Eu não posso fazer nada, bababá, bababá. Tudo bem, mas a pergunta dele, essa foi uma introdução. A pergunta é, onde melhorou? Não ficou claro. Depois de uma pergunta do colega Vessoni, Rodrigo Vessoni, do meu timão, do site meu timão, que colocou esses números aí, exatamente esses números. Ele falou, olha, o seu desempenho é o pior, o segundo pior, desde o rebaixamento do Corinthians. E foi em 2008. Você tá satisfeito? O que você acha e tal? É claro que eu não tô satisfeito. Respondeu até de forma muito direta. Mas não se desenvolveu no assunto. Esse é o ponto. O desempenho é ruim, os números são ruins. Muito se discutiu quando ele voltou pro Corinthians se ele é ultrapassado ou não. Acho que essa não é a pauta. A questão é, o Luxemburgo é hoje ultrapassado ou não? Aí cada um vai dizer uma coisa. Os amigos dele vão dizer que ele nunca tá ultrapassado. Tem vários amigos na imprensa, inclusive, que defendem incondicionalmente. Ex-jogadores. Ex-jogadores. Ex-jogadores, cara, que ele foi o melhor que eu trabalhei. Concordo, que deve ter sido o melhor que eu trabalhei. Mas os jogadores que vão em programas da televisão, os programas de boleiro, né, que falam isso, são caras que jogaram os anos 90. Então, em 2023, tanto que eles estão lá como ex-jogadores. Então, isso não pode servir a vida inteira como desculpa pra um clube como o Corinthians ter o Vanderlei como técnico. O Vanderlei não demonstrou nenhuma condição de ser técnico do Corinthians. Essa é só a volta, gente. Quais foram os momentos, assim, de um suspiro? Uma vitória sobre o Atlético, com uma grande mobilização ali, o Corinthians ganhou aquele jogo. Uma vitória sobre o Fluminense, que já vinha descendo a ladeira ali e tal. E tá se arrastando, cara. Tá se arrastando. E vai jogar agora com o América Mineiro. É um confronto absolutamente aberto pela Copa do Brasil, né? O América tá mal colocado, mas também tem três competições. E pro América ficar no rebaixamento é o que faz parte do roteiro. O América sabe que a luta dele é não cair. E a partir daí ele tenta fazer algo mais. Então, o clube desse tá na zona de rebaixamento. Ele não vai sofrer como um grande. Ele vai tratar assim. Não, eu tô aqui, mas o Fortaleza fez isso ano passado. Saiu. Agora, o Corinthians é uma âncora ali. Hoje pode entrar de novo no rebaixamento. Basta que o Goiás ganhe do Coritiba, que é o pior time do campeonato. Não vou ficar, nenhum de nós vai ficar, aliás, creio eu, minimamente surpreso se em poucas rodadas tivermos. Coritiba, Vasco, Coritiba e Santos entre os quatro prioridades. Quatro prioridades brasileiros, três muito grandes. E na saída de campo da Neokímica Arena, o Roger Guedes falou sobre o time estar desorganizado, dizendo que com o Lázaro no começo do ano, tava mais fácil de jogar. Se liga. A gente tá falando até que no final do jogo tá sendo mais na base da loucura, né? Tentar um lance individual, tentar lançamento. Então, a gente tá tentando os chutões lá na frente pra ver se sobra. Tem que organizar, velho. A gente sabe que tá meio desorganizado o time. A gente sabe que a bola tá chegando pouco. No começo do ano a bola chegava muito mais, mais fácil. Mas a gente tava, acho que, mais organizado. Não bastasse essa polêmica. O Luxemburgo tem sido criticado até por causa do Luan, que foi num podcast dizendo que ele queria chances no timão. Cara, nesse ponto eu sou totalmente contra. Já que o Luan passou aí quase quatro anos no Corinthians sem jogar nada. E agora no final do contrato o cara quer mostrar serviço. Aí não dá, né? Mas o Luxemburgo não pode falar a mesma coisa que eu, né? Se liga o que o Luxemburgo falou. Pergunta à torcida do Corinthians. Não esquece podcast. Pergunta à torcida do Corinthians. Se ela quer o jogador dentro do jogo. Sai de cima de mim e pergunta pra torcida do Corinthians. Por alguma coisa que não cabe a mim. Não cabe a mim, respondendo. Foi antes de eu chegar aqui. Então transfere a pergunta. Conversou comigo? Tá? Conversou comigo. Sim, conversou comigo. Mas assim, ó. Pra ser bem claro. Foi bem claro. O torcedor do Corinthians foi lá e disse aqui. Nós não queremos... Pergunta pra eles. Nós não queremos o Luan aqui porque o Luan não foi justo assim, 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 assim. Então por que você vai comprar essa briga com o jogador que teve problema pra trás? É não é questão de podcast. Você fala o que você quiser. É, rapaziada. Polêmicas e mais polêmicas no timão. O que você acha? O Luxemburgo pode cair se perder pro América Mineiro na Copa do Brasil? Se cai o Luxa, vem quem? Deixa aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Quero ouvir a sua opinião. Quanto a mim, você já sabe, né? Fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.